Atos dos Apóstolos, capítulo 27, Paulo é mandado para a Itália, o naufrágio do navio. Ficou resolvido que devíamos embarcar para a Itália, então entregaram Paulo e os outros presos a Júlio, um oficial romano que era do batalhão chamado Batalhão do Imperador. Nós embarcamos num navio da cidade de Adramitio que estava pronto para navegar para os portos da província da Ásia e assim começamos a viagem. Aristarco, um macedônio da cidade de Tessalônica, estava conosco. No dia seguinte, chegamos ao porto de Sidon. Júlio tratava Paulo com bondade e lhe deu licença para ir ver os seus amigos e receber deles o que precisava. Depois de sairmos de Sidon, navegamos ao norte da ilha de Chipre a fim de evitar os ventos que estavam soprando contra nós. Atravessamos o mar em frente ao litoral da região da Cilícia e província da Panfilha e chegamos a Mirra, uma cidade da província da Lícia. Ali o oficial romano encontrou um navio da cidade de Alexandria que ia para a Itália e nos fez embarcar nele. Navegamos bem devagar vários dias e com grande dificuldade chegamos em frente da cidade de Sinido. Como o vento não nos deixava continuar naquela direção, passamos pelo cabo Salmona da ilha de Creta e seguimos pelo lado sul daquela ilha, o qual é protegido dos ventos. Assim, fomos navegando bem perto do litoral e ainda com dificuldade chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto da cidade de Laseia. Ficamos ali muito tempo e tornou-se perigoso continuar a viagem porque o inverno estava chegando. Então Paulo avisou, homens, estou vendo que daqui para diante a nossa viagem será perigosa. Haverá grandes prejuízos não somente com o navio e com a sua carga, mas também haverá perda de vidas. Mas o oficial romano tinha mais confiança no capitão e no dono do navio do que em Paulo. O porto não era bom para passar o inverno, por isso a maioria achava que devíamos sair dali e tentar chegar a Fênix. Essa cidade é um porto de Creta que tem um lado para o sudoeste e o outro para o noroeste e eles achavam que poderíamos passar o inverno ali. Começou a soprar do sul um vento fraco e por isso eles pensaram que podiam fazer o que tinham planejado. Levantamos âncora e fomos navegando o mais perto possível do litoral de Creta, mas de repente um vento muito forte chamado Nordeste veio da ilha e arrastou o navio de tal maneira que não pudemos fazer com que ele seguisse na direção certa, por isso desistimos e deixamos que o vento nos levasse. Para escaparmos do vento, passamos ao sul de uma pequena ilha chamada Calda. Ali, com muita dificuldade, conseguimos recolher o bote do navio. Os marinheiros levantaram o bote para dentro do navio e amarraram o casco do navio com cordas grossas. Estavam com medo de que o navio fosse arrastado para os bancos de areia que ficam perto do litoral da Líbia. Então desceram as velas e deixaram que o navio fosse levado pelo vento. E a terrível tempestade continuou. No dia seguinte, começaram a jogar a carga no mar e no outro dia os marinheiros com as próprias mãos jogaram no mar uma parte do equipamento do navio. Durante muitos dias não pudemos ver o sol nem as estrelas e o vento continuava soprando forte. Finalmente, perdemos toda a esperança de nos salvarmos. Fazia muito tempo que eles não comiam nada. Então Paulo ficou de pé no meio deles e disse, Homens, vocês deviam ter dado atenção ao que eu disse e ter ficado em Creta e assim não teríamos tido toda esta perda e este prejuízo. Mas agora peço que tenham coragem. Ninguém vai morrer. Vamos perder somente o navio. Digo isso porque na noite passada um anjo do Deus a quem pertenço e sirvo apareceu a mim e disse, Paulo, não tenha medo. Você precisa ir até a presença do Imperador. E Deus, na sua bondade, já lhe deu a vida de todos os que estão viajando com você. Por isso, homens, tenham coragem. Eu confio em Deus e estou certo de que Ele vai fazer o que me disse. Porém, vamos ser arrastados para alguma ilha. Duas semanas depois, à noite, continuávamos sendo levados pela tempestade no mar Mediterrâneo. Mais ou menos à meia-noite, os marinheiros começaram a sentir que estávamos chegando perto de terra. Então jogaram no mar uma corda com um peso na ponta e viram que a água ali tinha 36 metros de fundura. Mais adiante, tornaram a medir e deu 27 metros. Eles ficaram com muito medo de que o navio fosse bater contra as rochas. Por isso, jogaram quatro âncoras da parte de trás do navio e oraram para que amanhecesse logo. Aí, os marinheiros tentaram escapar do navio e baixaram o bote no mar, fingindo que iam jogar âncoras da parte de frente do navio. Então Paulo disse ao oficial romano e aos soldados, se os marinheiros não ficarem no navio, vocês não poderão se salvar. Aí, os soldados cortaram as cordas que prendiam o bote e o largaram no mar. De madrugada, Paulo pediu a todos que comessem alguma coisa e disse, Já faz 14 dias que vocês estão esperando e durante este tempo não comeram nada. Agora, comam alguma coisa, por favor, vocês precisam se alimentar para continuar vivendo, pois ninguém vai perder nem mesmo um fio de cabelo. Em seguida, Paulo pegou o pão e deu graças a Deus diante de todos. Depois, partiu o pão e começou a comer. Então, eles ficaram com mais coragem e também comeram. No navio, éramos ao todo duzentas e setenta e seis pessoas. Depois que todos comeram, jogaram o trigo no mar para que o navio ficasse mais leve. Quando amanheceu, os marinheiros não reconheceram a terra, mas viram uma baía onde havia uma praia. Então, resolveram fazer o possível para encalhar o navio lá. Eles cortaram as cordas das âncoras e as largaram no mar e desamarraram os lemes. Em seguida, suspenderam a vela do lado dianteiro para que pudessem seguir na direção da praia. Mas o navio bateu num banco de areia e ficou encalhado. A parte da frente ficou presa e a de trás começou a ser arrebentada pela força das ondas. Os soldados combinaram matar todos os prisioneiros para que nenhum pudesse chegar até a praia e fugir. Mas o oficial romano queria salvar Paulo e não deixou que fizessem isso. Pelo contrário, mandou que todos os que soubessem nadar fossem os primeiros a se jogar na água e a nadar até a praia. E mandou também que os outros se salvassem segurando-se em tábuas ou em pedaços do navio. E foi assim que todos nós chegamos à terra sãos e salvos.